Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje estamos aqui com ele, novo Creta, novo? Não devia ser aquele com aquela frente meio estranha, aquele lá é 2022, tá, novo Hyundai Creta Smart Plus com motor 1.6 e câmbio automático, uma versão intermediária bem equipada que pode ser sua por menos de 100 mil, infelizmente temos que normalizar que os SUVs compactos estejam com esse preço de arrancar os olhos da cara sem anestesia, contudo porém entretanto este aqui traz alguns equipamentos e algumas coisinhas que podem ser interessantes para você que está procurando um carro mais altinho para o seu dia a dia, mas ele tem um probleminha, ele é muito amigo de personalidades como Beto Cachaça, Adriano Imperador, Eduardo Costa, Leonardo, Zeca Pagodinho e Eleninha Reutmann. Depois da vinheta eu explico como que um motor pequeno como esse pode ter tanta sede e vou falar mais do carro também, roda a vinheta aí Demar, roda a vinheta em silêncio. Essa semana, quer dizer, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas estes dias perdemos o grande Henrique Neves, um amigo de profissão que foi, como tantas outras vidas, varrido pelo Covid e apesar de a gente fazer algumas avaliações com melhor humor e tal, a gente não pode deixar essa lembrança. Henrique, onde você estiver, muito obrigado pela sua passagem por aqui, você é um exemplo para todos, sempre foi de empreendedor e saiba que muito deste canal estar aqui com relativo sucesso se deve aos ensinamentos que você me deu. Valeu, meu caro, roda a vinheta aí Demar, em silêncio. Pois bem, cara youtuber e espectador, este aqui ainda não é o carro que muita gente me manda imagens dele camuflado rodando por aí, aliás, coloca algumas imagens aí Demar, o novo Creta já roda camuflado sem vergonha nenhuma por estradas, avenidas e alamedas de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E já mostra também, de novo, a imagem dele como deve ficar, lembrando que esta nova versão já é vendida em países como México e como alguns lugares do Oriente Médio. De novidade em novidade mesmo, praticamente nada, né? Só a versão mesmo. Na verdade, ganhou uma coisinha aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Iluminação de LED, bem do lado aqui, do farol de neblina. Faróis continuam sendo halógenos e é basicamente isso. Outra novidade é que, nesta versão, ele ganhou aquelas rodas que estavam no Creta Sport, que era uma versão um pouco mais pelada da Prestige 2.0, que tem vídeo no canal. Se você pesquisar aí, você vai encontrar. Bom, aqui na frente praticamente nada de novo. Vale lembrar que este carro tem boa altura do solo, uma suspensão meio durinha e também pode vir equipado, na verdade vem equipado nesta versão, com esta coluna em preto para fazer com que o teto seja um tanto quanto flutuante. Aqui temos as barras longitudinais e elas servem mais ou menos como um topete do carro, porque sem isso fica parecendo um furgão. Pelo que eu estou vendo aqui, a parte funcional é bem, mais ou menos, mais ou menos, porque está bem perto do teto aqui. Se você colocar alguma coisa que fique abaixo das barras, certamente vai riscar o seu teto. Vale lembrar ainda que o Creta é um carro muito importante para a Hyundai e para este mercado. Ele é o quarto SUV compacto mais vendido do Brasil e quinto no geral, porque o Compass, que é um meio médio, se posiciona em terceiro lugar. Primeiro Jeep Renegade, segundo Volkswagen T-Cross, terceiro Compass, quarto, quem que é o quarto? Chevrolet Tracker e quinto ele, no geral. Quarto, entre os compactos, o quinto entre os compactos é o Volkswagen Nivus, que está mais para um crossover do que um SUV propriamente dito. Já falei da altura do solo de 19 centímetros? Hum, se não falei, está falado. Agora vamos dar uma olhadinha aqui atrás para relembrar uma das boas virtudes do Creta. Bom, antes da gente vir aqui e reconhecer que esta traseira não mudou absolutamente nada, vale lembrar que essas rodas têm aro 17 e que as versões são divididas da seguinte maneira. A Atitude é a única que pode vir com câmbio manual e custa aí na casa dos 81 mil reais com motor 1.6 igual a este aqui. A Action é a primeira com câmbio automático igual a este aqui, de seis marchas e conversor de torque e parque de 87.500 reais. Esta aqui, a Smart Plus, mais equipada, com rodinhas mais bonitas, custa 97.990 reais, também conhecido por 98 pau. Depois, a partir da versão Prestige, que é a mais equipada, Prestige não, é Prestige, não, Prestige não. Limited, que é mais equipada dos 1.6, você vai pagar 107.190 reais. E na 2.0 Prestige, que é a topzera das galáxias, com aqueles bancos bonitões lá dentro, que podem ser marrom ou bege, você vai pagar 116.790. E é a única versão que eu gosto de verdade, é a 2.0. Mas isso a gente deixa para outra ocasião. Vamos subir aqui, ó, a tampa. Vamos falar. Porta-malas. Com entre-eixos de 2 metros e 59, bom espaço interno, como veremos em breve. Ele consegue ter um porta-malas de 431 litros. E o estepe é aqueles de reposição temporária, aqueles mais fininhos. Também ajudam a deixar essa capacidade do porta-malas um pouco maior. Em comparação com os concorrentes, lembrando que o Tracker tem 393 litros. Volkswagen T-Cross pode ter até 420 litros. Jeep Renegade tem 320 litros. Jeep Compass, que não é um concorrente direto. Aliás, Jeep Compass, já falaram, né? Motor 1.3 turbo, 185 cavalos, 27,5 de torque. E ele tem um porta-malas de 410 litros. Aqui, temos um campeão de porta-malas neste Top 5. Mas, chegou a hora da amargura, meus queridos. Pelo preço que está o combustível, este carro aqui está sendo adorado. Especialmente pela união sucro-alcooleira. Só andei no etanol e vou te falar. Quais que eu quebro. Isso porque é bem difícil você conseguir adaptar um motor feito para um carro compacto bem mais leve do que este. Que pesa, sei lá, 1.080 quilos. E um carro que pesa 1.359 quilos. Rapaz, o pessoal do Sindicato da Manta Acústica é da puto. Não temos forração aqui. Nem braços pantográficos, nem amortecedores de capô. Veja lá você. Chuva de comentários. Pois bem, estamos aqui com o motor 1.6 gama. Já faz um tempinho, né? Quatro válvulas por cilindro. Variação, tanto na admissão quanto no escape. E comando acionado por corrente. Professor. Não é o Lucas Torres, não. É outro. E atinge 130 cavalos de potência a 6.000 RPM. E tem 16,5 kgfm de torque com etanol. Essa potência também é com etanol. Eu só andei com o carro com etanol. A... Houston, estamos prontos para lançar. Vamos. Três, dois, um. Pode ir. Quatro mil. Mais. Quatro mil e quinhentos RPM. Isso explica muita coisa daqui em diante. Atrelado ali a uma transmissão automática de seis marchas. Ele tem que chegar bem lá em cima no conta-giros para desenvolver uma velocidade que o movimente melhor essencialmente quando você sai da inércia. Por isso, ele levou, segundo o meu equipamento V-Box, 12,8 segundos para ir de 0 a 100 e... Bebeu, hein? Rapaz. Eu tentei até mudar um pouquinho o meu jeito de dirigir. Achei que o negócio era comigo. Mas não era, não. Fiz até três medições de consumo de cidade. Cada uma com 15 litros na bomba. E o melhor número que cheguei foi de seis quilômetros por litro na cidade. Rapaz. Um carro. Compacto. Seis quilômetros por litro de etanol. Na passagem mais normal do meu dia a dia, o consumo foi de, e este é o oficial deste canalzinho de YouTube, 5,8 quilômetros por litro. Não dá para ter nada que faça 5,8 quilômetros por litro. Se este algo não fizer de 0 a 100 em 5,8 segundos. Por isso, eu achei um absurdo. Um abimudo, um abicego. E na estrada, já melhorou um pouquinho, mas não muito. Fez 10,3 quilômetros por litro de etanol. Apesar de ter um tanque de 55 litros, com esta média de 5,8 quilômetros por litro. Eu rodaria na cidade aproximadamente 320 quilômetros. O que é, sim, bem pouco. Bom, passada esta explicação. Agora que vocês já estão mais do que apresentados. Barulhinho. Vamos ver como que é a convivência com ele lá dentro. E vou contar também sobre alguns equipamentos que ele tem, como por exemplo, acendimento automático dos faróis. Tem também sensor de estacionamento traseiro and camera. Tem também repetidor de seta aqui. Enfim, etc, etc, etc. Mas mesmo sendo um intermediário muito bem equipado e concorrendo com carros como o Volkswagen T-Cross de entrada, que parte de R$ 102 mil, o Jeep Renegade Sport, que parte de R$ 101 mil e o Nissan Kicks Advance, que parte de R$ 106 mil. Ele custa R$ 98 mil. Vamos ver o que está faltando. Chega aí. Opa! Vamos lá. Banco posicionado para eu dirigir com este grandíssimo porte de 1,90 e cento e todos quilos. Está ruim, não? Vamos para a cabeça aqui, né? Cabeçorra de carranca maia. Está tudo beleza. Sindicato do PQP está ok. Plasticão do pagode. Eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe. Está morrendo. Eu bebo sim. Bom, aqui temos o bracinho. O bracinho não, né? O puxador de porta aqui com couro. Aqui também peças plásticas. Olha aí, ó. Eu sempre deixo aqui, ó. Porque o carro bebe muito, né? Precisa de água. Tem uma garrafinha aqui. Outra garrafinha aqui. Essa aqui ainda tem água. Um pouquinho para mim. Domingo é o dia livre, né? Dá uma castigada. Um pouquinho para você também, Creta. Eu sei que você precisa. Esse bebe, hein? Bom, vamos ver aqui. Alguns detalhes exclusivos desta versão Smart Plus. E, ó, bancos parcialmente forrados com couro. Aqui no meio é um tecido bem legalzinho até. E couro. Aqui também couro. Aqui tudo de couro. E não temos aqui, ó, saídas de ar condicionado. Tá sujo, hein? Ô, diretor! Ah, não. Foi água que eu derrubei. Perdão. Não temos saídinhas de ar. Nem entrada USB para quem viaja atrás. Ruim isso, né? Mas eu acho que eles vão melhorar isso. Quando chegar o Creta 2022. Baixar aqui esse encosto. Deixo alto porque minha cabeça fica aqui, né? Normal. Agora vamos lá na frente que eu preciso mostrar algumas coisas que a Hyundai deu destaque nesse carro. Mas que, na minha opinião, era só o que estava faltando que já tem nos outros. Vamos lá. Opa! Deixa eu entrar aqui que tá uma vendaval aqui fora. Posição de dirigir. Eu gosto bastante. Poderia ser um pouquinho mais baixa. Poderia. Bati na câmera aqui. Poderia ser um pouquinho mais baixa. Contudo, porém, entretanto, tá ruim não. Regulagens de distância, do volante e altura. Bem amplas, né? Só que ele não tem, por exemplo, partida por botão, nem entrada sem a chave. Com a chave no bolso. Vou ligar aqui. Esse carro também tem uma curiosidade que eu percebi especialmente nos dias, por exemplo, ficar 12 horas sem ligar, sei lá. Eu fiquei com ele mais tempo do que o normal, né? São Paulo entrou em vigor o lockdown. Era pra ter devolvido ele, sei lá, dia 26 de março. E vou devolvê-lo só dia 6 de abril. Hoje é dia 5. Eu sempre gavo na emoção. Living on the edge. Por falar em Living on the edge. Eu bebo sim. Esse carro bebe bem, mas em breve. Aliás, amanhã, dia 6, eu já pego uma S10 Flex. Bom, vamos lá. O painel não mudou nada desde que foi lançado. Esse painel de porta também não mudou nada. O plasticão do pagode está... Grande Luizinho SP, grande abraço. Continua por aqui. Não tem nada emborrachado, absolutamente nada. Só que do Creta ninguém fala. Falam de vários outros carros. No Tracker descer o pau. No T-Cross, então, meu Deus do céu. Parece que tem um plástico que quando bate o sol vai derreter. Ai, criança, só a leitura salva. Bom, a Hyundai se orgulha bastante de ter equipado esse carro, por exemplo, com o controlador de velocidade de cruzeiro. Tá? E daí? Tem carro nessa categoria. Aliás, até um pouquinho abaixo. Aqui tem até controle de velocidade de cruzeiro ativo. Tem os comandos no volante aqui. Um computador de bordo com poucas funções. Só a velocidade média. Tempo de... Desde que foi zerado aqui. Ciclão metragem para manutenção. Controlador de velocidade. Trip A, Trip B. Autonomia, consumo e consumo instantâneo. Também se orgulha, obviamente, como eu já disse, acendedor automático do farol. E também do ar-condicionado digital. Ah, aliás. Antes que você saia do vídeo. Tutorial de como usar máscara. Tá ok? Vamos lá. Não requer prática, nem habilidade, nem físico de atleta. Colocou aqui. Fechou. E já era. Só toma cuidado. Para que o seu veneno não volte para a sua boca. Tá ok? Brincadeira sadia aí. Tá ok? Minha filha esqueceu os óculos do... Do Milton Cunha aqui. Esplendoroso. A beija floresta é esplendorosa. Pô, meu. Ninguém vem para o carro antes de eu fazer os negócios, velho. Eu sei que vocês estavam loucos para eu usar esse óculos aqui. O negócio todo. Tem até cigarrinho eletrônico aqui. Isso aqui vai me livrar do tabaco. 5% de nicotina só. Vamos ver se a gente consegue parar, né? Volante revestido com couro e Blue Audio. Blue Audio não. Blue Media. Blue Audio é nas versões Atitude e Action, é isso? Isso. A partir da Smart Plus já é o Blue Media. E na Prestige Topz-Vira das Galáxias é o Blue Nav com navegador. Aqui. Funções ok. A MFM e tal. Esse carro aqui também tem... Deixa eu voltar aqui. Você pode mexer. Mexe no setup. Exibição. Mal de exibição. Ele tem televisão aqui. Você acredita? Onde que é mesmo? Vamos lá. Projeção do telefone. Você pode parear com Android Auto and Apple CarPlay. TV. Televisão. Alô, Ambev. Dobre a produção aí. Vamos ver o que está passando aqui. Por isso amanhã ele deve ser reservado. São Lourenço é um time importante que nesta temporada tem vivido altos e baixos. Eliminou já a Universidade de Chile e aposta em três jogadores que conhecem o futebol brasileiro. Como o Franco de Santo, o Donati e o Ângel Romero. Romero. Saudade do Romero. Vamos ver. Aí, ó. Ah, cadê o Neto? Hoje não tem Neto. Ó o gol do Sheik. Ó o gol do Sheik. É. Dá pra ver uma TVzinha, mas... Vamos ver se... Começou. Ó. Botou em drive. Botou em drive. Com o freio de mão abaixado. Ele já era. Colocou em P. Baixou o freio de mão também? Não. Se tiver em P. Freio de mão... Freio de mão abaixado. Ele não sai. Colocou em drive. Com o freio de mão abaixado. Já não pode mais assistir. É um recurso de... Segurança, né? Record não. Record não. Cultura não. SBT também não. ETV não. Esporte interativo. Vamos ver o que tá passando hoje. Ah, ele tá falando de Jesus. Esporte interativo? Esporte interativo? Quem contratou? Tá até sem som. Tem uma TVzinha pra ver naquele congestionamento maroto de final de ano, né? O câmbio tem função aqui para trocas manuais. Mas não tem pedal shifters. Retrovisores também elétricos. Comando bem aqui do lado desse puxador. Aliás, eu gosto bastante desse puxador de porta aqui. Acho bem prático. Como todos devem ser. E este carro aqui. Ao contrário de outros concorrentes. Como vou citar novamente o Nivus. Tem seis airbags. Aqui. Só temos os dois obrigatórios. No se bom. Airbag é fundamental, pessoal. Bom. Vamos dar uma volta. Até pra mostrar pra você. Ele não anda do jeito que bebe. Este aqui não pode falar. Cavalo que anda, cavalo que bebe. É cavalo que bebe, mas não anda. Vem. Já é pra ir? Ah, vamos. Vamos lá. Bora. Não, não. Pode sair. Pode sair. E eu vejo, por exemplo, um revista da cidade que eles têm lá. Revista da manhã. Revista da manhã. Revista da cidade. Tem um programa de manhã que eles têm às dez e meia. Bom som, né? Bom, o programa que eu vejo lá, 01, 02, eu falo, poxa, tem... Peguei aí, é aquele marcão da massa que chamou a Ludmilla de um macaca, né? Esse cara também. Deixa eu falar, as pessoas não se emendam. Bom, vamos começar aqui. Faz tempo que a gente não faz essa voltinha, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Diâmetro de giro de aproximadamente 12 metros. 11,8. Passou tranquilão. A verdade tem que ser dita, né? Ele é muito legal de dirigir. Assim não fosse o motor e a suspensão traseira. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele é bem legal de dirigir, especialmente que a direção é bem correta, bem firme, bem centradinha. Direção elétrica, não é hidráulica. E esterça bem. Na verdade, está bem ajeitado, tanto na parte de estabilidade, quanto se você for pensar na parte de equilíbrio, né? Entre conforto e dinâmica. Dinâmica, mas no eixo da frente, no traseiro, bate bastante. Ele também tem controle de estabilidade, apesar de não precisar muito pelas acelerações, mas mais porque é uma questão de segurança, né? Você pega aí um trecho escorregadio e tal, está um pouco mais rápido. Às vezes pode ser que você se perca, esteja rápido demais, o que vai ser bem difícil com esse motor aqui. Com esse conjunto, né? Também são só 130 cavalos para levar 1.359 quilos, né? Não é 1.359 quilos com essa transmissão automática aqui. Ar-condicionado, gela bem. Quem tem carro velho sabe que essa informação é, ó, crucial, eu diria. Vou pegar uns trechinhos aqui. Na verdade, você sente mais ele batendo e tal, quando você pega ondulações consecutivas. Não que ele fique adernando, né? Voltando ao bim, para trás e tal. Aqui, você sente o carro trepidar mesmo. Tem um trecho lá na zona norte de uma avenida que chama Engenheiro Caetano Alves. Você é ali, Casa Verde, Mirim, manda aqui, Freguesia, Limão. Tremembé já não pega ali, né? De vez em quando pode ser que pegue. Vamos pegar aqui a casa do Troll, ó. Ai! 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 Tem um trecho lá que foi recapeado e, para comemorar, os caminhões passaram no recapeamento. Então, ficou tudo ondulado. Deve ter sido recapeado pela administração portuguesa dos transportes. O Manoel Joaquim Gomes da Costa como engenheiro responsável. E aí, aliás, eu sou português, tá? Então, eu tenho lugar de fala. Dá licença, mano. Bom, e aí, ficou um pouco ondulado depois do recapeamento. Então, você está andando ali, o limite é 50 e você vai como se tivesse alguém dando um soquinho assim no banco de trás, tá ligado? Fazendo aquela dança do Kid Baba lá, quando meteu o ferro no Inter. Abraço, João Fuschini, melhor imitador do Brasil. E, você sente, cara. Na verdade, quando eu sinto alguma diferença, eu desligo tudo e fico ouvindo, ver se não há algum barulho, porque quando tem essas discrepâncias, pode ser que alguma peça tenha quebrado. E não era isso. Era justamente copiando demais o asfalto. Justamente para ter um SUV um pouco mais dinâmico, a suspensão traseira ficou um pouco rígida demais. A Honda teve isso com o HMV e aí, acho que de 19 para 20, gastou 176 mil horas de trabalho de engenharia para deixar a suspensão traseira mais legal. E foram 176 mil horas jogadas no lixo. Melhorou, tipo, quase nada. Nesse ritmo, tinha que gastar 1 milhão e 760 mil horas. Vou pegar aqui uma lombada. Isso não quer dizer que o carro seja instável, tá? Nem que ele seja... Você fala, ó, se eu pegar uma ondulação na estrada pode ser perigoso. Não é. Não é. É só uma sensação mesmo, faltando um ajuste fino. Outra coisa. Peguei uns buracos. Achei que a roda tinha quebrado no meio. Somente aquela ali. Cara, faz um barulho. Faz um tá! Aí eu fui até no elevador de um posto para ver se tinha quebrado alguma coisa de suspensão. Um prato, sei lá. É a mó. Enfim. Falei, meu, não é normal esse barulho. Fez duas vezes. Eu acho que é uma coisa meio normal desse conjunto dianteiro. Ele dá o fim de curso, ele faz um tá! Sente dentro do carro, você fala assim, nossa, quebrou a roda. Já era. Quando você vai ver, a roda tá... O que foi? O que você vinha me ver? Nada não. Não. Só deu um gritinho aqui. Nem fui eu. A suspensão. Então são coisas que você não passa, por exemplo... Eu nunca vi isso no Renegade. Eu nunca vi isso no Kicks. Eu nunca vi isso no... Nem no HR-V, nem no T-Cross, nem no Nivus. Enfim, as pancadas... Quando a pancada acontece, desse nível, é porque a roda esmigalhou. Foi... Perder um pedaço. Como se tivesse um pedaço de uma pizza. No caso do Greta, não. Ele faz esse barulhão todo. Quando você vai ver, o conjunto tá lá, tipo... E é mais ou menos assim. Com relação ao desempenho, é difícil, cara. Porque você pisa, não vem ninguém, ó. Demora. E só vem depois que eu te falei lá. Solta o foguete e espera. 4.500 RPM. Não é o ideal, mas é... Enfim, acontece alguma coisa. Vale lembrar também que se você pegar a curva de torque ali, 700, 70% disso estão dispostos já perto dos 3.000 RPM, né? 2.800, mais ou menos. Mas é um comportamento natural, né? De carros aspirados 1.6 com duplo comando de válvulas. Ainda que sejam variáveis, tanto na admissão quanto no escape. E bem inteligentes, aliás. Esse motor Gama, quando foi lançado, trazia uma evolução bem bacana. Especialmente pra esse haul de motores 1.6 com duplo comando de válvulas. A gente... Eu não tinha o canal ainda, mas gravava, por exemplo, aquele 1.616 e torque da Fiat. A saída dele era de um Gurgel BR-800. E só a partir dos 3.000 giros que aparecia alguém pra te puxar ali, né? Demorava. Era muito ruim em baixa. E não tinha queimador automático também. Pelo menos ali você podia dar aquela queimadinha na embreagem, né? Tinha só o Dual Logic, que era tenebroso. A gente sempre falava isso, né? Os automatizados eram ruim, ruim. Não, vocês não estão acostumados, não sei o quê. Vê se estão fabricando algum hoje. Ó, a gritaria. Cavalão tá... Os cavalões estão relinchando aqui. Vamos ver. Nossa, nessa pisada aqui eu perdi... Tá fazendo... Ó, na pisada tá fazendo 1.2 de etanol. 1.5, 1.8. Calma, dinamicamente ele vai bem, ó. É um carro interessante de você dirigir. Nas frenagens ele não fica empinando, não fica abaixando a frente. Que é o que traz um descontrole pro carro. Descontrole não, né? Mas desequilibra, né? Quando a carroceria se mexe muito. Amortecedores bem posicionados, bem durinhos. Outra coisa que eu não gostei muito nesse carro, até falei sobre isso quando eu andei no Kaoa Chery Tiggo. O freio, o freio parece que tem uma esponja entre você pisar e ele começar a atuar. E o pedal do freio tem um joguinho assim. Não tá firme, 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 sabe? Como tem que ser um pedal de freio. O que acontece quando você anda num BMW? Você pisa no freio, o freio tá ali sólido, parece que tá pisando num bloco de concreto. Aqui não, aqui parece que tá pisando, quando você começa, parece que tá pisando num brigadeiro grande. E aí depois que ele vai alicatar. Então, é, principalmente quando você tá num... E às vezes eu fico com dois carros em casa, né? Tem dois vídeos por semana. Vez ou outra eles se encontram ali na garagem. Quando eu tô com um carro um pouquinho mais premium, que nem eu fiquei, por exemplo, com o BMW M8 Grand Coupé Competition. E esse carro? Cara, eu tinha que me readaptar na hora que eu fui dirigir esse carro. Porque o tempo de reação, da minha ação, no pedal de freio, até o carro frear completamente, era muito diferente. Frear completamente não, começar a frenagem, né? Como você tá ouvindo aí, o isolamento acústico não é péssimo, não tá parecendo que você tá com uma brasília com escapamento dentro, mas também tá longe de ser um silêncio, né? Por isso também muitas marcas optam às vezes pelo CVT. Esse carro, esse câmbio aqui, até tem um comportamento, é... comportamento não. É uma devolução de percepção muito parecida com a do CVT. Mas é um conversor de torque. Quando o CVT simula a marcha, é muito parecido com o ronco que a gente ouve aqui. Igual, por exemplo, no Corolla. O CVT simula a marcha, na verdade, fala que é nove, né? Mas o CVT poderia simular infinitas marchas, porque o nome já diz continuamente variável. E a sensação de esguelamento, né? Parece que o carro tá sofrendo ali, quando você tá pisando, é bem parecido. Bom, ele não é tão lento quanto um Renegade 1.8. Aliás, Renegade com motores turbo, pra quem vive perguntando, só chega em 2022. Provavelmente como linha 23. Ou como linha... É, não sei. Vamos aguardar. Mas eu preciso dar uma encostadinha, porque eu fiz um chamamento pra vocês lá no Instagram, pra me mandarem as suas dúvidas sobre o novo velho Hyundai Creta 1.6 Smart Plus. Plus. Mas é estranho, né? Porque na minha cabeça o Smart era aquele que era pra PCD. Agora ele virou uma intermediária entre cinco. Se não estiver enganado. Mas ó... Eita que isso aqui irrita, mano. Não tem torque nenhum, nem pra uma subidinha dessa aqui. E lombada na subida? Que sofrimento que é? Vamos! Eita! Trigo! Vamos ver se eu encontro algum lugar pra encostar aqui, peraí. Vamos ver se tem uma internet também, né? Vou encostar ali e a gente já conversa, tá? Segura aí. Bom, já encostei aqui em um lugar seguro para manusear este celular. Vamos lá. Fiz um chamamento no sábado. Hoje é segunda-feira. Eu chamei no dia três. Hoje é dia cinco. Puta, aliás, hoje é dia de pagar assistência médica. Cacete. Esqueci. É... Mas vai dar tempo. E pra você me mandar aqui os seus comentários. Vamos começar aqui com os mais pertinentes. São oitenta e um comentários. Nem achei que esse carro ia trazer tantas dúvidas, porque é um carro muito conhecido. Bom... Exotic Car... Exotic Trade BR. Esses traders. Não há dúvidas. Um comentário do mercado geral. Um carro 1.6 custando cem mil é um absurdo. Mas não custa cem mil. Custa noventa e oito. Ah, ladies. Parece até que estamos no caos. E estamos. Gaúcho na fronteira. Abraço, Gauchão. Abraço pra todo mundo de Rond... Reima. Roraima, né? Roraima. Rondônia. Roraima. Boa Vista. Roraima. Rondônia. Porto Velho. É... Geografia. A gente vem por aqui. É isso, né? Que da outra vez eu errei a Chapada Diamandina e dos Guimarães. Questão dos valores. O brasileiro precisa acordar e ver a realidade dos impostos que paga-se. Isso mesmo. Quase 50% de imposto. Em alguns casos, mais de 50% de imposto. As montadoras têm custos. Infelizmente, o nosso governo não reconhece isso. Os impostos sobre veículos são um dos maiores do mundo. É isso aí, gauchão da fronteira. Que caíres. Sem pau num pé na manca desse. Vamos acordar, né, filho? Tenho um Prestige 2018. Gosto muito do carro. Vale a pena trocar por um novo, mesmo que seja 1.6? Anda de maneira razoável? Se você tem o Prestige 2.0, você vai entrar nesse carro aqui e achar que tá faltando um cilindro. Não vale a pena. Vai trocar, espera a nova geração chegar com o 1.0 Turbo. Aí você vê e compara. Ele ou a Tracker LT? Prefiro a Tracker. Mas vou falar isso tudo no final. Com uma nova geração do Creta chegando, não seria um tiro no pé de criar esse modelo? Bom, você pode esperar um pouquinho, né? Mas vai ter algumas promoções boas. Enfim. Às vezes quando o carro sai de linha, no mercado de usados ele fica um pouquinho mais acessível. e ele mantém o preço durante um tempo maior. Ele não dá aquela desvalorizada repentina. Por 10k a mais, vale a pena o T-Cross 200 TSI automático? Não é 10k a mais, não. Esse carro é 98 e o T-Cross é 102. Mais 1.500 dessa pintura aqui, vai chegar a quase 100 mil. E o T-Cross, a pintura também é mais 1.800 e pouco. Pode pegar aquele Namíbia lá, como é que é? Uma cor linda, um dourado. E vai sair mais... Vai para 104. Queria saber a respeito do... Ah, aqui esse que perguntou foi o rafael.ribeiro.rribeiro88. Rafa Altero. Sobre o que eu queria saber a respeito do consumo, o desempenho entre ele e o Renegade, qual você escolheria? Rapaz, se você tiver esse carro e o Renegade, é bom procurar um lugar que te dê desconto em combustível. Treta. Fernando Miguel Roade. Ele ou o Nivus Comfortline? Tudo depende, né? Se você está buscando um pouquinho mais de eficiência e uma dinâmica um pouquinho melhor, sem ser tão duro, é melhor você ir de Nivus. E o porta-malas também é parecido com esse aqui. Se você quer um pouco mais de espaço interno, uma altura do solo um pouquinho maior e é isso, né? Porque o Nivus tem mais tecnologia que esse carro. Vá de Creta. Eduardo Becker Jr. Para viagens longas, ele é mais macio, bancos e confortável que o Capture ou Renegade? Mais confortável que o Capture, menos que o Renegade. Quem bebe mais? O Opala ou o Creta? Esse aqui faz etanô, o Opala vai na gasolina. Vinicius Bocalini 7. Esse carro já nasceu esteticamente ultrapassado? Não achei não, cara. Naquela época a tendência era um... Formas mais agudas, né? Eu gostei quando esse carro foi lançado. Agora dá uma cansada, né? Mas está há bastante tempo já. Olha aí, ó. O Fezin S-Robci. Grande amigo lá do Rosas de Ouro. Tem bastante plástico no pagode? Dá para replicar bastante? Dá, Fe, ó. Janaclete, como estão esses motores da Hyundai? 1.6. É o mesmo do HB20? Exatamente. RWS1998. Ótimo para ouvir Bezerra da Silva. Com a percussão das batidas no painel. Malandro é malandro e mané é mané. Valeu, Velmelone. Opa! Melhor que Nissan Kicks? Boa pergunta, hein? Eu preciso andar naquela versão Advance do Kicks até para comparar. Mas o Kicks anda um pouquinho mais. E bebe um pouquinho menos. Só que o Kicks tem aquela coisa do porta-mão... Porta-mão não. Do tanque, mano. Tanque de 43 litros. Parece que o carro bebe mais do que bebe. Não vai ter motor turbo esse carro, não? O R Parnone perguntando, vai. Quando mudar a frente, traseira. Procura aí o Hyundai Creta. Aliás, põe de novo aí na tela, Demar. O Hyundai Creta que é vendido no México. Vai ser mais ou menos o que a gente vai ter aqui. Fica alguma coisa no tanque? Essa é boa aí, Danilão. Fica alguma coisa no Danilo? Com dois L's. Underline HUHN. Fica alguma gasolina no tanque depois do 0 a 100? Não sei. Eu testei em 59. Não foi com gasolina. Brincadeira. Grande abraço. MaurícioMD. Underline. Por que diabos esse carro não está usando o ponto zero turbo no lugar deste ponto 6? Calma. Vai chegar. Vai chegar a nova geração. Ah, perfil nível da massa. Daniel Augusto, BT23. É mais beberrão que o Renegade 1.8 automático? Rapaz. Briga boa, hein? Mas eu acho que esse aqui bebe mais. Já aluguei alguns Renegades. Já andei também nos que estão à venda aí. E eu acho que o Renegade bebe um pouquinho menos. Eu não lembro de ter visto o Renegade na casa dos 5km por litro de etanol, não. Gabriel FF Veloso. 1.6 se garante bem ou o 2.0 faz falta? Pensando no uso 80% de cidade e 20% de estrada. Cara, eu acho que o 2.0 e o 1.6 bebem muito próximos. Então, se você puder escolher, o 2.0 anda bem mais. Tem uma resposta muito melhor. É muito melhor equipado que só tem uma versão que é a Prestige com o 2.0. E eles vão beber praticamente iguaizinhos. Só que a diferença desse carro para o 1.6 é bem grande. É de 20 mil reais. Desse carro para o 1.6 é de 20 mil reais. Então, é bom pensar. Bom, encerrado. Espero que tenha respondido o máximo de dúvidas que vocês tiveram. Agora vamos voltar ao nosso quartel-general, que eu preciso fazer mais algumas considerações e algumas comparações também para você entender qual que é o intuito da Hyundai com essa linha 2021 aqui. Que, aliás, dona Hyundai me mandou o carro com seis meses de atraso. Triste isso. Mas eu entendo. Vamos lá. Pois bem, pois bem, meu caro YouTuber Spec. Se fosse para tecer algum elogio mais veemente para o Hyundai Creta Smart Plus, seria honesto. Sim. Vale a pena lembrar que essa barreira psicológica dos 100 mil sendo quebrada fica parecendo que estamos à beira do caos. Até que estamos, né? Mas por outras razões. Enfim, eu não gosto muito dessa suspensão, como já te contei lá dentro. Eu acho que faltam algumas coisas aqui atrás, como, por exemplo, uma saída de ar. Achei que com rodas de 17 ele ficou mais duro do que deveria, copiando algumas ondulações, coisa que você não vê em outros carros que também tem esse eixo de torção aqui no eixo traseiro e considerados também um pouco mais duros, como, por exemplo, o Honda HR-V. Ele não esconde que é o último suspiro desta geração que nos deixará na linha 2022. E também, se Deus quiser, esse motor, apesar que eu acho que esse motor não sai, ou sai. Bom, enfim, pode ser que ele continue, mas dará também espaço para o 1.0 turbo que já equipa, por exemplo, a HB20 e a HB20S desde o ano retrasado. Vamos lá. Se eu colocaria este carro na garagem? Bom, para mim, dos SUVs compactos que você pode comprar entre R$ 95.000 e R$ 105.000, a minha escolha ficaria entre Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker. Gosto também do Renegade mais do que deste carro aqui. Gosto deste carro aqui na opção 2.0. Sendo assim, salvo alguma promoção bem boa, vale lembrar que este carro aqui já subiu R$ 3.000 no preço em apenas seis meses e deve subir mais. Eu esperaria o novo Hyundai Creta para bater o martelo se você deve entrar na Hyundai com toda a sua confiabilidade mecânica em cinco anos de garantia ou optar por outro SUV compacto. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais no meu Instagram, é arrobajanacletico. Por lá você fica sabendo do dia a dia do canal, os dias que eu gravo, os carros que eu vou gravar, enfim, tem vários quadros lá. E siga também o arroba roda tv... Não, né? Vou pegar para tocar essa porra. Tem 11.700 pessoas lá esperando você postar alguma coisa. Para parcerias, dúvidas mais profundas, coisas pessoais e doações, mande e-mail para programarroda.gmail.com, tá certo? Bom, vamos nessa. Aliás, diretor, essa câmera aí que a gente grava, ah, sei lá, 100 episódios, me foi dada por Henrique Neves. Saudade. Até a próxima. Fui. E a porta da varanda continua aberta. Tchau. Pois bem, cara youtuber, espectador... Ah, não. Virar para mim, né? Saber onde eu estou. Corta a cabeça no vídeo e não sabe o que é. Olha a ventania que está. Fecha a porta da geladeira. Quer dizer... Fecha a porta da... Como é que é? Fecha a porta da lavanderia. Caralho, olha o vento, mano. Parece que nós estamos gravando em cima de um balão. Olha a pataça. Não é nas 11 horas, meio-dia, sei lá que hora que é. Essa hora não é hora de vento. Fecha a porta da geladeira. Parte parQue 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 parque... Argonie.